Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ganhou! Vencedor! Te vencedor! Alô, Leda! Leda, sua louca, vem pra cá com meu filho, já foi pro jogo. Isso, vem aqui e me pega. Não, se aquele filho do Maia é errado de novo, eu mato ele. Tá bom, Leda, então tá, um beijo. Aqui, Leda, rapidinho. Qual time que você torce? Ah, o meu é esse também. Então tá bom, Leda, um beijo pra você, tchau. Ah, eu acho que é essa. Ih, vou falar nisso. Onde é que eu coloquei meu supositório, hein?